Quando a gente lê os livros da época da escravidão, a gente sempre vê que os senhores dos escravos, as madames dos escravos, tinham sempre as mucamas, que eram aqueles escravos escolhidos para servir a casa grande. Então, já veio daí esse ranço da escravidão de das pessoas serem servidas na época por negros escravos e que, inclusive, essa questão da cor também se perpetuou, mesmo depois da escravidão, no emprego doméstico. A partir daí, nós vivemos um emprego que veio, por conta disso, recheado de preconceitos, de diminuição do valor do trabalho doméstico, como se fosse um trabalhador diferente de outros trabalhadores de forma geral. Primeiro porque a escravidão foi abolida, mas alguns escravos ainda continuaram nas casas grandes servindo aos seus senhores. Seja pela relação de proximidade, de fidúcia, de afetividade que desenvolveu no âmbito da casa grande, seja porque não tinha uma outra opção de vida, não tinha um outro horizonte profissional, a não ser permanecer dentro das casas grandes, das casas dos senhores de escravo, servindo aos proprietários do poder econômico na época. No início do século XX, toda essa questão relacionada com o trabalho começou a ser regulamentado, ainda que de forma tímida, nas primeiras duas décadas do século XX. E depois o próprio trabalho urbano, por meio da CLT, em 1943, passou a ser regulamentado e protegido pelo Estado. O que é interessante é que em relação ao emprego doméstico, houve um decreto em 1941, decreto 3078, que foi praticamente a primeira regulamentação, a primeira legislação esparsa no Brasil tratando do emprego doméstico. Mas ainda muito pífia, muito tímida, como tem sido sempre a todas as legislações que vêm no curso da história em proteção ao emprego doméstico. Uma legislação que vem dizendo o que era o emprego doméstico, quem é que é empregado doméstico, que eles têm que ter uma carteira assinada, mas não fala de filiação, por exemplo, ao regime geral de previdência, e que se demitido tem que receber um salário para dizer que não é mais escravo, e que se demitido tem que ser pré-avisado no prazo de oito dias. Parou aí e seria uma legislação que não se aplicava à CLT, porque a CLT quando veio em 1943 tratou expressamente de excluir do âmbito de aplicação dos seus artigos o emprego doméstico e ele ficou no limbo protegido até 1972, protegido por esse decreto-lei de 1941, que na verdade nada protegia, nada dizia, e sem a proteção das normas da CLT, na qual estavam abarcados todos os trabalhadores urbanos no Brasil. O emprego doméstico sempre foi desvalorizado, exatamente por essa cultura das pessoas terem serviçais, de servidão, essa cultura que veio do regime escravocrata, ele sempre foi um emprego desvalorizado. E eles foram sempre desvalorizados, inclusive pelas legislações, na medida em que elas jamais conseguiram equiparar com os trabalhadores urbanos como se fossem empregos diferentes, trabalhadores de primeira e de segunda classe. Então, nesse período de 1941 ou mesmo 1943, quando veio a CLT, até 1972, quando surgiu uma legislação mais robusta, mais encorpada em favor do trabalho doméstico, mas ainda pífia, o trabalho doméstico ficou basicamente entregue às baratas, ou seja, ninguém protegia, cada patrão fazia o que queria, não existia aposentadorias ligadas ao emprego doméstico, os trabalhadores domésticos nasciam, se criavam e morriam nas casas, ou então viviam condenados ao desemprego, enfim, era um total desamparo. O problema do emprego doméstico é que ele sempre foi mantido embaixo do tapete, foi sempre uma categoria de pessoas invisíveis. Em 1972, veio a lei, deu uma certa visibilidade, mas o que ela disse? A lei só disse assim, trabalhador doméstico é isso, definiu o que era, ele tem que estar agora, sim, filiado ao regime geral de previdência, tem que ter uma carteira assinada, tem que ter férias de 20 dias, e já tinha o repouso, o descanso, enfim, mas nada estabelecendo em relação aos outros direitos, ou seja, a paridade de direitos com os trabalhadores. Ficou nisso, férias menores do que os trabalhadores urbanos, os trabalhadores urbanos tinham férias de 30, aos domésticos foram conferidos férias de apenas 20 dias, carteira assinada e tal, e ficou nisso. E isso não representou, do ponto de vista social, um avanço, porque a lei veio, mas ela não era cumprida. E o Estado brasileiro não tem condições de fiscalizar cumprimento de lei trabalhista, porque é um trabalho dentro do âmbito das residências, e a estrutura do Ministério do Trabalho e Emprego é parca, até para os trabalhadores das empresas normais, imagine, para fiscalizar trabalhadores do lar. Aí veio 88, com a redemocratização, e alguns direitos que não eram assegurados aos domésticos, passaram a ser, sim, assegurados. O décimo terceiro salário, férias, já vinham, as férias já vinham na lei 5.8 e 5.9, direitos que eram o aviso prévio, direitos que eram dos trabalhadores urbanos, e que eles também passaram a assegurar os trabalhadores domésticos. Fizeram remissão ao FGTS, mas disseram apenas na forma da lei, que não foi implementada com a Constituição. Eles fizeram uma lei do FGTS a 8.036 para os trabalhadores urbanos, mas excluíram os domésticos, falaram que tinha que ter uma lei específica para os domésticos, e ficou. Os trabalhadores domésticos passaram a ser protegidos com um rol maior de direitos, a partir da Constituição de 88, mas excluídos outros. Por exemplo, eles conferiam limite de jornada de trabalho, a Constituição de 88 não alcançou os domésticos, adicional noturno, ou seja, trabalho noturno superior ao diurno, a Constituição de 88 não assegurou aos domésticos. Então, uma série de direitos não foram assegurados, mas já representou um avanço, algo que poderia se avançar, uma sinalização clara de que a Constituição permitia, já que o capte do artigo 7 dizia que esses direitos não excluíam outros que visem a melhoria da condição social, abriu um espaço para que uma legislação ordinária pudesse ampliar esse rol de direitos, já que a Constituição estabelece apenas direitos mínimos e não direitos máximos. Daí veio 2001, que veio uma legislação, que é uma coisa meio, meio, assim, peculiar, dizendo assim, é facultado, a lei de 2001 fala, facultado o empregador doméstico filiar o seu trabalhador ao regime do FGTS. E aí, por consequência, passaria a ter direito a um seguro-desemprego inferior aos outros, no valor de três meses de salário, depois de 18 meses de trabalho, três meses de um salário mínimo de seguro-desemprego. Mas era facultativo. E como era facultativo, basicamente não funcionou. Porque aquilo que é... As pessoas têm dificuldades de cumprir o que é imposto. Imagine aquilo que é facultado. Entendi. Mas foi avançando, foi progredindo. Aí, depois de 2001, veio 2006. Depois veio 2006, e em 2006, eles corrigiram a injustiça histórica de conceder férias, ampliando, igualando com as férias de trabalhadores urbanas, ou seja, as férias que eram de 20 dias, pela lei de 72, passaram a ser de 30, e também estenderam, em 2006, a questão da estabilidade da gestante a partir da concepção até cinco meses após o parto, que não havia. A Constituição de 88, nessa ampliação dos direitos, ela já havia assegurado o direito à licença maternidade, e evidentemente ao salário maternidade pago diretamente pela Previdência. Mas não havia ainda assegurado a estabilidade conferida à mulher gestante. E essa lei de 2006 conferiu. Aí você passa a ter um trabalho doméstico regulado pela lei 5.8.59 de 72, que foi modificada pela lei de 2001 e pela lei de 2006, que ampliou o rol, e pela Constituição Federal, pelo menos até a emenda 72, pela Constituição Federal, que elencava rol restrito de direitos aos trabalhadores domésticos. Eu acho que, assim, avançamos, evidente que avançamos, mas avançamos no sentido de corrigir uma injustiça histórica, que é uma injustiça... Que injustiça histórica é essa? Aquela que difere... Uma injustiça porque diferenciou trabalhadores domésticos dos outros trabalhadores, como se houvesse valores diferenciados para trabalhos. E o trabalho é um valor sublime por si só. Seja ele manual, intelectual, técnico, ele precisa ser elevado a um padrão de dignidade igual para todos, porque todos eles têm o mesmo valor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL